Bandidos entraram no santuário Nossa Senhora do Sorriso, próximo ao farol da educação e furtaram alguns objetos. À 16 horas, minha esposa veio aqui, pega a comunhão para levar para uma idosa aqui da comunidade, quando ela deparou com a porta ali só entreaberta, porta central. E ela ficou com medo, voltou, foi em casa me chamar, eu vim aqui. Quando eu adentrei, a gente sentiu pela falta aqui do bebedouro, o teto arrebentado, né? Levaram também quatro cadeiras e, com certeza, eles estavam preparados para voltar, para pegar duas caixas de som que ficaram lá na entrada da igreja. Os criminosos levaram cadeiras e um bebedouro. Segundo informações, eles entraram durante a madrugada de sábado, dia 1º, para domingo, dia 2, utilizando um buraco no teto. No local estavam caixas de som e alguns outros objetos, provavelmente, os bandidos voltariam para buscar. Isso já havia acontecido aqui outras vezes ou foi a primeira vez? Não, assim de roubo, não. É um pessoal de rua, que dormem aqui na frente, eles até quebraram uma vez o vidro lá, jogaram a pedra, mas adentraram que ainda não tinha acontecido isso, né? Infelizmente, aconteceu e a gente tem a ideia que tenha sido ali por trás, pelo farol da educação, e adentraram lá, com certeza, que as galhas das árvores lá, que dão acesso aqui, estão tudo machucadas e quebradas. Com certeza, eles adentraram por ali. A polícia está investigando o caso. A polícia está investigando o caso.